O Grêmio tá muito forte no mercado e não é pouca coisa não. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco de todas essas informações que pintaram ontem e que estão explodindo sobre negociações do Grêmio. Mas antes faz o seguinte, já deixa o teu like aqui nesse vídeo que é fundamental pra divulgar o conteúdo e também faz com que o YouTube entenda que tu gosta de vídeos como este aqui e te recomende muito mais vídeos como este aqui. Então já deixa o teu like no vídeo que vai ajudar muito, beleza? Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouco sobre as contratações totalmente absurdas do time do Grêmio. Bom, vou começar com a mais leve que já foi um pouco descartada por duas partes envolvidas nesse negócio que é a do Cássio. Saiu lá a informação da proposta que eu não me engano se eram 10 ou 12 milhões exatamente acho que teve algumas fontes que deram como 12, outras como 10 mais o empréstimo de Jean-Pierre e Everton. Já adianta aqui que eu achei esse negócio péssimo. Um goleiro de 33 anos de idade que tudo bem, eu falei no outro vídeo aqui que eu achava que ele poderia ser melhor e eu acho que ele é bem melhor do que os goleiros do Grêmio tem hoje que ele resolveria o problema em momentos decisivos porque o Cássio ele cresce em momentos decisivos diferente dos goleiros do Grêmio que se apagam em momentos decisivos só que 12 milhões pelo Cássio mais pagar parte do salário do Jean-Pierre e do Everton que não ganha pouco nem dos dois pra ter ele eu acho que não é um bom negócio. E aí o Duílio lá o presidente do Corinthians descartou falou que não chegou nenhuma proposta e o Romildo também. Então por enquanto não tem nada. eu não acho um nome ruim, eu não acho um nome que seria um absurdo eu acho que seria um bom nome mas 12 milhões não dá. E o Duílio falou que só pagando a multa porque a ideia dele é que o Cássio se aposente no Corinthians. Então eu acho que talvez fique um pouco difícil fechar essa negociação mas tem um goleiro interessante no mercado pro Grêmio tentar fazer algum investimento talvez mais novo e que custe mais ou menos esse mesmo valor aí. Rafael Carioca e Douglas Costa acho que todo mundo já sabe se não sabe a informação que o JB deu saiu na Rádio Bandeirantes depois da entrevista do Romildo deram a informação na Rádio Bandeirantes JB depois trinchou bem no canal dele as duas informações mas enfim Rafael Carioca e Douglas Costa o Rafael Carioca no passado Tigres do México pediu lá 5 milhões de dólares ou euros não me lembro exatamente qual era o valor que eles queriam por um volante 31 anos hoje o Grêmio já tem um acerto com o Rafael Carioca segundo essas informações falta acertar com o Tigres do México não é fácil não é uma negociação fácil mas se fechar o Rafael Carioca ele resolve o problema que o Grêmio tem hoje no seu meio de campo que é encontrar um substituto pro Maio Rafael Carioca é esse cara tanto a qualidade quanto pra mim acho até um pouco melhor porque tem uma qualidade oficial muito boa também distribui muito bem o jogo é muito adaptado na posição eu acho que daria muito certo no meio campo do Grêmio com o Rafael Carioca e Mateus Henrique teria uma dupla de volantes absurda o time do Grêmio se chegar é o cara pra substituir o Michael no Grêmio tem nem muito o que falar e conhece a base do clube tudo bem Douglas Costa também em formação da JB já tem ali um tipo de negociação acontecendo entre Grêmio e Douglas Costa porque Bayer e Juventus liberam a negociação Juventus não vai emprestar mas a Juventus libera se o Douglas Costa fechar com o Grêmio se o Douglas Costa fechar com o Grêmio a Juventus tá bom meu querido vai lá não tem problema então dá pra fechar mas tem que fechar com o jogador o que não é fácil o que ele ganha lá ele não vai ganhar aqui entendeu então é muito complicado e pode ser que de última hora a Juventus queira alguma coisa não é impossível porque é um jogador valorizado mas eu acho esse negócio bom pra todo mundo porque ele não tá conseguindo espaço no Bayer não vai conseguir espaço votando pra Juventus pode ser que ele consiga ele é um grande jogador ele pode conseguir durante esse contrato espaço no Bayer e também no time da Juventus mas não é o que tá acontecendo ele tem sim um histórico de lesões preocupantes mas nesse momento ele não tá com grandes lesões até parece estar um lesionado mas não é nada demais tá com 30 anos de idade e é um jogador que tá ali no radar da seleção brasileira ainda o Tite sempre gostou do Douglas Costa sempre levou o Douglas Costa ele só não levou tanto porque o Douglas Costa era sempre machucado então várias vezes o Douglas Costa tava na convocação e tinha que ser desconvocado e essa história de que ah, o Tite não convoca jogador vindo do Brasil é mentira que ele convoca o Héctor Ribeiro tá indo seguido pra seleção ele só não convoca tanto e é por uma questão óbvia né o topo do futebol mundial tá na Europa então é meio óbvio que a maioria de jogadores de uma grande seleção serão jogadores que etuam no futebol europeu é uma verdade não tem muito como fugir disso vai ter poucos jogadores da futebol brasileiro no time do Tite mas alguns caras conseguem chegar não é lá o Jeromel conseguiu chegar na Copa jogando pelo Grêmio e é isso que eu acho que o Douglas Costa pode conseguir como eu falei o Everton Ribeiro tá conseguindo espaço na seleção jogando no Flamengo jogando no time brasileiro e eu acho que o Douglas Costa é mais jogador do que o Everton Ribeiro se ele vir pro Brasil jogar no Grêmio ser campeão estando bem sendo protagonista ele tem tudo pra receber oportunidade na seleção brasileira de novo e aí pode estar lá e aí pode ir pra Copa de novo então acho que é um caminho bom pro Douglas Costa ir pra Copa do Mundo e a Copa do Mundo é daqui a quase dois anos um ano e tanto é no final de 2022 então tem tempo pra ele chegar já tem toda uma aproximação com a torcida virar ídolo conquistar títulos ser importante e chegar na seleção brasileira pra disputar mais uma Copa do Mundo quem sabe bem saudável sem problemas e a informação do Wagner Matins é que ele gostaria de montar um super time um super Grêmio com dois jogadores Higuaín e Rafinha o Rafinha já deu informações de que tá negociando com o Flamengo porém a boaz que o Rafinha gostaria de trabalhar com o Renato se o Douglas Costa viesse ele toparia jogar no Grêmio eu particularmente acho não é informação é achismo muito difícil fechar com o Rafinha nesse momento porque ele tá encaminhado realmente com o Flamengo mas se fecha resolve o problema na lateral direita do Grêmio não tem mais problema na lateral direita acho que o Rafinha resolve e o Higuaín dá um ganho de qualidade pro ataque do Grêmio e o Grêmio tá precisando de repente de mais um atacante pra ser uma opção fazedora de gols ao Diego Souza pra ter dois atacantes que façam muitos gols o Higuaín eu acho que dispensa comentários mas eu também acho muito difícil negociação porque tá lá na Major League Soccer no Inter Miami acho muito complicado o Wagner Martins também deu informação do interesse em Marcelo Groi que pode ficar livre no mercado após o final lá da temporada receber seus salários e ganhar a liberação lá do time dele se fecha se o Groi tiver saudável e eu acho que o Groi é um cara que não vai vir pro Grêmio pra ganhar dinheiro se ele vir pro Grêmio ele vai vir ele sabe que ele precisa estar bem ele sabe que a cobrança dele é maior que ele é o Groi que as pessoas esperam muito dele então acho que ele só vai vir pro Grêmio se ele realmente achar que ele pode ser titular e bem e o Groi eu não preciso falar pro torcedor gremista o quão bom é o Groi então o Groi obviamente seria uma baita de uma contratação e a última informação mas não menos importante Jailson segundo GloboSport.com o Grêmio São Paulo os times brasileiros estão fazendo consultas ao Jailson joga na China não tá conseguindo entrar na China por uma questão de que o Brasil hoje não é um país muito querido de pessoas vindo do Brasil pra outros lugares por questão da Covid então o Jailson não tá conseguindo ir pro time dele ir pra China eles estão tentando fazer isso enquanto isso o Grêmio e outros times brasileiros fazem consulta vai que role um empréstimo se o cara não conseguir entrar na China pode acontecer eu particularmente acho que eles vão dar um jeito e vão colocar o Jailson algum voo particular pra China ficar lá isolado um tempo até conseguir jogar acho que eles vão fazer isso em vez de emprestar o jogador vão pelo menos buscar conseguir fazer isso mas se ele não conseguir se rolar um empréstimo com o Jailson por uma temporada uma baita de uma contratação tá só com 25 anos de idade olha tudo que o Jailson já jogou acho uma ótima contratação também mas acho bem complicada comenta aqui embaixo o que vocês acham desse possível pacotão absurdo de contratações do Grêmio o que vocês acham eu acho todos bons nomes por isso que eu nem fiquei muito nos comentários aqui porque são nomes obviamente bons talvez o do Cássio gere um pouco mais de polêmica mas eu acho que ninguém tem dúvida que o Cássio cresce em grande momento e que esse é um problema dos goleiros do Grêmio hoje então por isso eu acho que todo mundo aqui agregaria muito no time do Grêmio comenta aqui embaixo o que vocês acham não esquece do like do vídeo muito obrigado por ter assistido até aqui até o próximo um salve e tchau tchau e tchau e tchau